Uma semana de música e reportagens especiais no Radar. A gente recebe ao vivo o grupo Filtro Dumb. E a banda Ovelha Nuvem. E a partir de segunda-feira, a gente mostra uma série especial sobre o mercado dos games no Rio Grande do Sul. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. E também no site da TVE. E também no site da TVE.